Olá, iniciando mais um encontro de meditação, Medita Unipaz nº 73. A questão que estamos estudando nessa fase de nossos encontros é como a nossa mente cérebro opera. Agora, o fato é que pensamentos surgem aleatoriamente em nossa mente cérebro. E a pergunta que se faz é a seguinte, tem alguém no controle desses pensamentos? Do ponto de vista dos módulos cerebrais, a resposta é não. Não, não tem ninguém no controle. Então, o que faz isso acontecer? Bom, para nós aprofundarmos essa questão hoje, que é uma questão de autoconhecimento, uma questão de observar como nossa mente opera, observar como surgem os pensamentos e como nós podemos, de alguma maneira, lidar com isso. Nós passamos pela meditação, pela atenção plena. Então, vamos começando o nosso encontro de hoje, exatamente com essa prática. Então, você escolhe um local. Vamos tomando consciência da respiração, consciência do corpo, iniciando pelo mundo da vida, onde estão as coisas, as pessoas, onde está nosso corpo, onde estão todas as situações que nós lidamos no dia a dia. Então, por isso, nesse sentido, você vai observando o seu corpo, buscando a posição de atenção plena, serenando a mente, estando presente, estando disponível para essa experiência, sem pressa, dedicando esse tempo a estar presente, aqui e agora. Com os olhos abertos ou os olhos fechados, você vai entrando para o interior de si mesmo. Se você estiver com os olhos abertos, procure focalizar um ângulo na direção do piso para evitar distrações. Observe que todos os nossos sentidos, de certa maneira, estão abertos. A audição, o contato com a pele, o olfato. E, nesse caso, também, a visão. Mas vamos procurar evitar aqueles elementos que distraem a nossa mente cérebro pelos sentidos e vamos concentrando no aqui e agora, no corpo. Você pode fazer leves movimentos com seus pés, com suas pernas, apoiando-se bem no local onde você se encontra, sentado ou sentada, inspirando, calmamente, expirando, fazendo a pequena pausa, e, novamente, inspirando, reduzindo a frequência desse processo de inspirar e respirar, tornando cada vez mais leve, mais suave. e, também, e, também, expirando, e, fazendo a pequena pausa, trazendo sensação de alegria, de serenidade, de quietude. Vá buscando os seus aspectos mais profundos. Vá buscando e encontrando em você o silêncio que está sempre disponível, que é um potencial que você pode acessar em você mesmo, em você mesma. Busque leveza no seu rosto, relaxe os braços, os ombros, busque uma leveza no seu corpo, na sua mente, observe se existe alguma região do seu corpo que esteja pedindo alguma atenção e faça o que for possível para relaxar essa região. e observe como você se sente neste exato momento. Simplesmente observe. se surgirem pensamentos, sentimentos, observe como que eles aparecem e, de alguma maneira, deixe que eles vão passando, que eles vão perdendo sua força, sua dinâmica, e você volta para o aqui e agora. o aqui e agora. Observe os sons que surgem e deixe simplesmente que passem. Observe os objetos do ambiente onde você se encontra e deixe que eles estejam aí. Vamos ficando atentos, atentas ao que passa no corpo, ao que passa na mente. e vamos usando a âncora da respiração para evitar que nossa mente possa distrair, viajar para qualquer lugar e se perder em qualquer espaço, em qualquer tempo. Vamos voltando para esse momento presente aqui e agora. encontrando aos poucos mais profundamente o nosso centro interno. O centro interno que vai além do nosso eu pensante, o centro interno mais profundo que habitamos desde sempre. então existe um silêncio, observe o silêncio, observe o silêncio, observe o silêncio, e existe uma quietude, encontre essa quietude já disponível e presente em seu ser. E existe uma serenidade, e existe um observador e existe um observador de todo esse processo que é parte da mente infinita que nos constitui, que conecta com essa mente infinita à medida que você aprofunda esse estado de percepção interna. nós vamos fazer uma pausa de alguns minutos para que você possa estar presente nessa vivência. e aí 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 E aí